1º de maio de 1996, um dia feliz para a equipe do Corinthians, que vencia o time equatoriano Éspoli por 3 a 1 nas oitavas de final da Libertadores. Mas o que ninguém esperava é que essa felicidade seria transformada em pânico e desespero na viagem de volta para casa. Nós fomos com uma tripulação X, voltamos com uma tripulação maior. Você vê de dentro que o avião está pegando fogo, o que você imagina? Que vai explodir? Ele salvou a vida de todos nós. Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Um lebrete para todos sobre o adiamento da live de lançamento da Turma 2 de formação de mecânicos e manutenção de aeronais. Em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. Clique no link que está aí na descrição para receber mais informações. A nossa história de hoje começa no estádio Olímpico Atahualpa, lá em Quito, no Equador. Lá, o time do Corinthians, que contava com nomes como Ronaldo, Zé Elias, Marcelinho Carioca, Edmundo Animal e Tupanzinho, avançava mais uma fase para a tão sonhada Taça Libertadores. A vitória contra o Espoli, por 3 a 1, levou os meninos do Corinthians diretamente para o aeroporto de Mariscal Sucre, para voltar ao Brasil. O Boeing 727, de matrícula Papapapa Lima Bravo Yankee da Fly Linhas Aéreas, que era uma empresa comercial brasileira que fazia muitos voos charter, tinha capacidade para 158 pessoas. iria levar 74 passageiros. Eram jogadores, a comissão técnica, a diretoria, torcedores que ganharam ingressos, e alguns profissionais da mídia de Quito, até o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O jornalista José Calil foi uma dessas pessoas a bordo. Foi um voo fretado pelo Corinthians. Como o Corinthians não ocupou todos os lugares do voo, eles venderam lugares para quem quisesse acompanhá-los da imprensa. Isso era um avião com boa capacidade, cabia bastante gente e não estava totalmente cheio. Bem, para contar a história de versatilidade do comandante deste voo, eu escolhi a minha Insider, atemporal e minimalista, com uma cor que todo mundo fica... Puts, que cor maravilhosa. E como que essas camisas duram, viu? Essa aqui já tem mais de um ano, deve estar com dois anos já, e não desbota, não dá a impressão que ela está novinha. E eu misturo com qualquer peça do meu armário, porque combina com quase tudo. E parece mesmo que está sempre novinha. Eu queria ter até uma outra camiseta, assim, com o mesmo tempo de uso, para mostrar uma comparação para vocês, assim, entre a Insider e a outra, em relação à cor e desgaste. Mas eu só tenho Insider agora no meu armário há muito tempo, então não dá para comparar. Eu já usei Insider até em casamento, com um terno por cima, e ficou chique demais. Para os outros, né? Para mim ficou confortável pra caramba. Você quer testar o que eu estou falando? Então use o cupom LITO12, que está aí na descrição, e veja com seus próprios olhos, e toque com as suas próprias mãos. Duvido você não ficar encantado com uma Tech T-Shirt. Mas tem que usar o meu link, que está aí na descrição, porque aí o cupom já vai junto com o desconto. Ou pode ser esse QR Code que está aqui na tela, em algum lugar. Aqui, ó. O editor vai colocar aqui. Vamos voltar para a nossa história. Antes da gente explicar direitinho o que aconteceu naquele dia, Vamos falar um pouco sobre a empresa, a Fly Linhas Aéreas. Ela era responsável por fazer este voo de retorno ao Brasil. A Fly era relativamente nova nessa época. Ela tinha iniciado as atividades no dia 1 de julho de 1995, exatamente um ano e um mês antes desse acidente. E era uma companhia low cost de transporte aéreo comercial não regular. Ou seja, era constantemente usada para fretamentos, e não para o transporte regular de passageiros, assim, desses que você compra passagem no balcão e vai. O Boeing 727-200, que é esse aqui, ó. De matrícula papapapa Lima Bravo Yankee, quando eles foram para o Equador, estava fazendo o voo inaugural, porque esse avião tinha acabado de ser comprado da Royal Air Maroc. Inclusive, ele nem estava pintado com as cores da Fly. Tinha apenas um adesivo da Fly sobre a pintura da Royal Air Maroc. Vamos chamar a Royal Air Maroc de Ram, tá bom? Então, o avião tinha sido fabricado em 1976, e foi entregue para a Ram em 1977. E já tinha feito muitos voos ao redor do mundo inteiro. Inclusive, muitas reclamações dos jogadores que entraram neste avião é que ele parecia muito velho por dentro e que não parecia estar com a manutenção em dia. Percepção. Na ida para o Equador, os jogadores, jornalistas e todos que estavam presentes ali na delegação embarcaram neste Boeing 727 da Fly, que tinha sido fretado pelo próprio time do Corinthians. E a chegada em Quito aconteceu sem nenhum problema, nenhuma ocorrência. E tinha até feito uma parada antes de chegar em Quito, eles pararam em Rondônia para reabastecer. E a gente aproveitou o fretamento na ida e na volta. Nós fomos e voltamos à mesma delegação, todo mundo. Depois da vitória, todos foram para o aeroporto voltar rapidamente para São Paulo. A gente comeu e o avião foi decolar. E a impressão que eu tenho, se o piloto estiver nos assistindo, a impressão que eu tenho é que ele salvou a vida de todos nós. O comandante do voo 7747 da Fly era o piloto Kledir Joaquim da Silva, que tinha mais de 15 mil horas de voo. A gente tentou contato com o Kledir, mas infelizmente ele já faleceu. Eu deixei mensagem para a esposa dele no Instagram, mas eu não obtive resposta dela até a gente gravar esse vídeo. Então os jogadores, os membros do Corinthians, jornalistas e torcedores também estavam a bordo do Boeing 727 e prontos para deixar o aeroporto Mariscal Sucre às 6h25 da tarde, horário de Brasília. Mas esse avião, ele chamou a atenção, primeiro que eu nunca tinha escutado falar dessa companhia Fly. E quando nós entramos no avião aqui em Guarulhos, dava para perceber que não era um avião normal, assim. Não era um avião que a gente estava acostumado a viajar. Era um avião mais velho, mais barulhento. E outra coisa, teve muito atraso, tanto na ida como na volta. O 727 foi o jato de transporte de design mais bonito feito pela Boeing. Mas é uma coisa linda mesmo, né? Ele mantinha as características da fuselagem do 707. É uma fuselagem estreita, com apenas um corredor. Mas ele era trimotor. E tinha uma asa para lá de especial. Essa asa garantia baixas velocidades na hora do pouso e alta velocidade em voo de cruzeiro. E apesar do que os jogadores diziam do estado interno do avião, do que eles estavam vendo ali que estava muito feio, não foi nenhuma falha mecânica que faria a decolagem ser interrompida. Foi terrível. Foi um dos piores momentos da minha vida. E quase foi o último, né? Porque a gente bateu na trave ali para morrer. Os relatos deram conta de que nós fomos com uma tripulação X, voltamos com uma tripulação maior. Todos estavam a postos. Era um dia de chuva intensa na região. E por causa da altitude lá de Quito, os motores, eles precisam fazer bem mais força, precisam acelerar bem mais para tirar o avião da inércia. E isso soa estranho para quem não está acostumado com isso, sabe? Dá a impressão que o avião quer decolar, mas ele só quer sair do lugar. E eu acho que é isso que o Calil sentiu. Depois de uma hora, vai, não vai, aumenta a rotação do motor, não aumenta, diminui, o avião foi para a cabeceira da pista, aumentou a rotação como se ia decolar e saiu para decolar. Aumentou a velocidade, aumentou a velocidade, aumentou a velocidade na hora de decolar, só que a gente percebia que a roda não saía do chão. O Boeing 727 alinhou para decolar naquela pista molhada. Minutos antes, o comandante tinha inserido os cálculos de decolagem que tinham sido apresentados pelo FE, que é o engenheiro de voo, o mecânico de voo. O peso do avião naquele momento era de 69.620 quilos. Com este peso, com a condição de pista molhada, com um componente de vento de cauda, já que o vento, ele estava ventando naquela hora, ele vinha de 210 graus de bússola com 5 nós de velocidade. Então, com esses parâmetros, não era possível decolar do aeroporto de Quito. Para que a decolagem fosse possível, o avião teria que remover 9.700 quilos de carga, quase 10 toneladas. Mas acontece que o peso de decolagem que foi passado pelo despachante para a tripulação era de 70 mil quilos, ou seja, 70 toneladas. Alguém calculou errado. A V1, que é a velocidade de decisão para abortar uma decolagem, foi calculada com esses números, com esses pesos, em 143 nós, que dá aí cerca de 265 km por hora. E então, vem uma decisão do comandante Kledir, que salvou a vida de todo mundo a bordo. Por causa da pista molhada, ele decidiu reduzir essa velocidade V1 para 120 nós, ou 222 km por hora. O comandante avança as manetes para a posição de decolagem. A pouca densidade do ar naquela altitude causa uma perda de potência dos motores, que aliada ao excesso de peso e o vento com componente de cauda, fez com que o 727 acelerasse mais devagar que o normal. E, enquanto ele vai comendo pista, ele não ganha velocidade. Antes de atingir a V1, o comandante decide abortar. Os freios são atuados ao máximo, os reversores são abertos, mas o avião não consegue parar nos limites. Entra na área gramada ao final da pista. Arrebenta a cerca e o muro de contenção e para numa ribanceira. O choque da asa com o muro causou a perfuração da asa direita, que é onde fica o tanque de combustível. Começou a vazar combustível em cima do trem de pouso, que estava incandescente pelo esforço em tentar parar toda essa massa de quase 70 toneladas. Isso iniciou um incêndio na área da asa, o que aumentou o pânico de todos os passageiros a bordo. O que contaram pra gente é que tinha um morro à frente, e esse avião precisava ganhar força para passar o morro. E o piloto percebeu que não ia ter velocidade suficiente para ultrapassar, e ele... Abortou. Abortou. Mas ele freou com as rodas ainda no chão, o avião não decolou. E o problema é que estava chovendo. Você fica pensando, onde que esse avião vai bater? Ele vai bater em algum lugar, ele não está parando. Ele desceu e bateu no muro, e ele ficou pendurado para fora do aeroporto, do muro do aeroporto, preso pelas asas. Ele ficou assim, meio pendurado, né? Uma parte ainda em contato com a pista, que era onde, graças a Deus, era onde eu estava, que foi o lado esquerdo do avião, ele ficou normal em contato com a pista. E o lado direito ficou numa... Ele ficou pendurado em cima de umas casas. E aí foi um desespero grande, porque o avião chacoalhou muito, muita gente bateu com a cabeça no teto. Só que, uns 30 segundos depois do avião ter parado, começou a pegar fogo numa das turbinas. Com o fogo presente, o desespero foi generalizado. Quem estava dentro do avião, corria para escapar e deslizar para fora. Eu estava sentado nas últimas poltronas do lado esquerdo, onde tem uma porta. E aí uma das comissárias até... Ela foi uma heroína, porque ela era bem baixinha, magrinha. Eu não sei de onde ela tirou força. Aí ela abriu a porta. Quando a porta abriu e bateu na... A porta abre totalmente, assim, né? Eles iam inflar aqueles tobogãs para a gente descer. Mas eu não esperei. Eu era o primeiro da... Eu estava logo atrás dela. Ela abriu a porta, eu agarrei na minha mala. Eu estava com a minha mala a bordo, porque era uma mala para dois dias só. Aí eu agarrei na minha mala e pulei lá de cima. Em meio àquele fogo, o meia do time, o Tupanzinho, queimou a perna esquerda. Foi o primeiro a sair, né? O lado direito estava pegando fogo. E o lado esquerdo, né? Abriu o desespero na pochinha. E foi o primeiro a pular. O goleiro Ney e o zagueiro Alexandre Lopes também se feriram. A imprensa começou a noticiar cai o avião do Corinthians, cai o avião do Corinthians. Imagina as famílias que estavam aqui no Brasil. O desespero da gente ligar para todo mundo, para desmentir, não era, não tinha, eu já tinha, alguns já tinham telefone celular, mas o telefone não tinha, não tinha... Não funcionava lá, né? Não funcionava em outro país. A gente teve que pegar o orelhão e liga para a minha mulher, pede para, pede para... Quando a minha esposa era amiga da sua, eu ligava para a minha, manda ligar para a minha, para avisar, porque tinha fila lá. Claro que rapidamente todo mundo deu entrevista, né? Para as rádios e televisões e conseguiu deixar as nossas famílias aqui um pouco mais, um pouco mais tranquila. E achei uma guarita. Tinha uma guarita no meio da pista, que devia ser, claro, alguma coisa usada ali pelas autoridades do Equador, mas só que não tinha ninguém dentro. Aí eu abri a porta, tinha um telefone, desses telefones, cheio de teclinha, linha A, linha B. E aí eu, desse telefone, eu liguei para a Rádio Globo, onde eu trabalhava, e transmitia o que eu podia. Aí eu contei que tinha acontecido, mas que estava todo mundo bem. Felizmente, todos conseguiram sair e falar com suas famílias e com a imprensa, dizendo que estava tudo bem. Eu tentei, de todas as maneiras, obter o relatório final deste acidente com o DGAC, que é o órgão do Equador, responsável pelas investigações de acidentes aéreos. Mas eles ignoraram os meus pedidos, apesar de ser, de ter que estar disponível ao público, porque faz parte do anexo 13 da ICAW. Se é que eles têm ainda esse relatório, né? Se eles não digitalizaram, já pode ter perdido. Ou seja, não temos. As poucas informações que eu obtive vieram do CENIPA. Como o avião era de matrícula brasileira, o CENIPA envia para o país onde aconteceu o acidente representantes do país de matrícula do avião. Só que as informações são limitadas, porque só mostram quais eram as condições factuais ali na hora da decolagem, e não partes da investigação em si. A investigação realmente ficou a cargo do DGAC. Então, a gente não tem respostas para algumas perguntas. Por exemplo, como que foi calculado esse peso de decolagem em quase 10 toneladas a mais? Quem que fez esse cálculo? Tinha algum funcionário da Fly lá em Quito? Ou ele era um terceirizado de lá do Equador mesmo? Os motores atingiram o EPR de decolagem que tinha sido calculado? Então, são informações que a gente jamais vai obter. Mas, a gente conseguiu trazer essa história para vocês, que, por acaso, não conhece, né? Quem nasceu depois de 1996 não conhece. Para saber o que aconteceu lá nesse ano. E todos os jogadores e tripulantes foram embora para o Brasil em diversos voos, nenhum deles realizado pela Fly. Tinha gente que falou que não ia mais voltar de avião. Aí eu falei para o meu companheiro de quarto, eu falei, meu, nós temos que voltar. Agora, teve gente que ficou uma semana lá. Eu não tive tempo de sentir medo, eu não tenho medo. Até hoje, o que eu fico um pouquinho, assim, tenso na hora da decolagem é para ver se vai sair, até hoje, para ver se o avião vai sair logo do chão. Lembrando que isso ocorreu lá em 1996, tá? Poucos meses depois do acidente que levou a carreira dos meninos da banda Mamonas Assassinas. E eu contei essa história do Mamonas Assassinas, tá? Tá aqui no episódio 1113. E ainda nos anos 90, o aeroporto de Mariscal Sucre, Mariscal é marechal, né, em espanhol, que fica lá no Equador, ele não escapou de vários acidentes naquela pista de lá. E, neste ano, em 1998, na verdade, teve um bem mais grave. Foi um tupoleve que ele ultrapassou a pista, o final, exatamente como o avião do Corinthians, e destruiu prédios e bateu em um campo de futebol. O avião pegou fogo inteiro e 70 pessoas perderam a vida. Nós nascemos de novo, porque ali foi uma decisão do comandante de abortar a decolagem. Se ele não tomasse essa decisão, nós íamos morrer, porque ou o avião ia bater no próprio final da pista, ou ele ia tentar decolar e ia bater na montanha. Aquela decisão do comandante Clédir de diminuir a velocidade de decisão salvou todo mundo a bordo. Tivesse ele seguido a velocidade calculada, que estava errada por causa do peso que estava errado, não teria sido possível decolar o 727 e muito menos freá-lo ainda em área útil. E se ele tivesse conseguido sair do chão, ele não ultrapassaria os obstáculos montanhosos que ficam em toda a área ao redor do aeroporto. Foi isso. Uma história com final feliz hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E lembrem-se, falta muito pouco para a gente chegar a 3 milhões de inscritos. Então, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. É só clicar no botãozinho ali, ó, para se inscrever, tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo. Conto com vocês.